Boas aí pessoal, vejo mais um vídeo aqui nos games fichas Faz uma entrega aqui no Aerotrack Se viram, já tem nozina nova, como eu prometi no vídeo passado E pus mais uns modzinhos de gráficos para ver como é que fica Espero que gostem, já sabem, deem um like ou subscrevam o canal Que tu nem agradece, te obrigada Que rega, que rega, que rega, moro Ui, chegou, chegou, que não sei beco Hum, hum, hum Tá chuva Ah, senhor, não me abriu Ah Já parece mais uma buzina Tá, tão gostado Oi, espera ai Esperar Hum Esta máquina Ah Ah Preparada Ah Não Vamos para nós Hum O que dizer Hum 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 Não vai nada É uma coisa aqui Onde vai Então vamos já embora Vamos ser capaz de chover um bocadinho Vamos buscar a ver então Não vai nada Hum Hum Musa de repente, raga, spacca da teu fundo Hum Um o que eu recebo aqui eu penso, eu já sei, vamos lá no final do vídeo se inscreve no canal vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá e vamos lá, acho que é uma caceta vamos lá, vamos lá o que que é para aqui hum, hum 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 vamos lá, esta aqui talvez mais curta não esta será aqui o nosso hum 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 O que é que vai? Não sei mais. Não é ruim. A CIDADE NO BRASIL Bora lá, bora lá, muito trânsito, muito trânsito. Já está, que chuva, o que estão achando os gráficos da chuva? Está espetacular. Aí vocês dão algum comentário e eu já sabe. É só por baixo do vídeo na descrição. E tem lá os comentários e vocês só podem as vossas sugestões, críticas e tudo mais. Eu responderei o mais breve possível. Obrigado. E subscrevam o canal e deem um likezinho no vídeo. E partilhem se puderem. Eu agradeço. Não custa nada. São somente, questão de segundos. Obrigado. Vamos cá. Vamos já está. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Sexta-feira. Sexta-feira. Sete da manhã. Cidinho. Acordei para trabalhar. E assim virei com nada. Mas também é perto. Falta-me duas horas. Por isso. Aqui no jogo é rápido. Bem espero que vocês gostem dos vídeos. Tanto deste como dos outros que eu faço. Faço vários. Tanto este como um combate arms. Como um American Truck. E vários outros que eu faço. Fazendo uma vez. Há pessoas que fazem. Uma série de cada um. Mas eu optei por fazer. Hoje faço deste. Amanhã se tiver tempo. Faço outro. Isto é assim. Cada um opte. Eu como não tenho muito tempo. Eu normalmente. Gosto de pôr. Todas as semanas vídeos. Há para as semanas. Chegará que eu não. Não vou poder pôr. Por isso. Peço desculpa. Mas. Isto é mesmo assim. Mas. Enquanto posso. Eu vou postar nos vídeos. Espero que vocês apreciem o trabalho. E. Têm um likezinho. E subscrevam o canal. Não. Agora vamos voltar aqui ao. O Era Truck 2. O que é que vocês acham dos gráficos da chuva. Espetáculo. Está espetacular. Está espetacular. Por acaso. Vamos embarcar de sair daqui. Isto como estiver trovoada. Vocês vão ver. Desse assusto. Que dor relâmpio de Jesus. 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 Não se me alguém. Pode ser. Obrigado. Já vai. Isto de virar que a camara. Aqui é um bocado. Atrofia um bocadinho aqui a cabeça. Mas é uma questão de hábito. Acho que fica mais realista assim. Porque começou a virar. A virar a cabeça. Acho que fica melhor. É a minha ideia. Pô se está errado. 36 que não funciona. É pá. Pois. Está devagarinho. Isto também vai pesado. Vai pesado. Está tudo ok. Há mensagens. Isto tudo fecho. Vai subir. Vê se que vai subir. E vai. Bem carregado. Esperem. Vindo que irão descer. Jesus. Oh meu bem. É mesmo pesadinho. As luzes. Máximos. Ok. Isto é só para ajustar. Mas se não. Não vou ajustar agora. Porque se não. Uma sabedinha um bocadinho. Ingrime. A minha vexinha disse. Diz a rasca. Hehehe. Vou até comprar outro. Vou até comprar uma scanner. Scanner alguma. Scanner alguma. Só as que eu gosto mais. Esta é que também é boa. Só que. Mais farquinhas. Mas esta é. Também é mais barato. Não. Vamos. Que vamos. Sozinho. O vídeo de caminhos deu uma vida muito solitária. Pois é. Tudo isso. Vocês já sabem. Um likezinho. Um likezinho. Um likezinho. Um likezinho. Um likezinho. É, uma drogada já vai. Não queres drogar a carga ao homem. Oh oh! E para 90 quilômetros, a de ser toda, tudo são bons. Ah, a trava é... Peraí que temos a espirar ali à direita. Mas vinha devagar, não? Quanto é que é? Não há prevido a ultrapassar, ok. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ele está engasgado. Vamos, vamos. Já sabem, se quiserem os modos que eu pus aqui, acho que eu pus um modo de... Foi de gráfico. Da chuva, dos pingos da chuva. Está altamente. Foi da buzina também. E foi... E foi das trecoadas. Das trecoadas, não sei se vão ouvir. Se não. Vamos ver como isto corre. Estas trecoadas é mais à noite. E na voeira. Talvez a gente vai apanhar na voeira. Vamos, vamos, vamos. Estamos quase a chegar. Uma viagem curtazinha. Mas eu adoro este jogo. Este e o American Truck. São os dois da mesma empresa. Mas são jogos diferentes. Também gosto bastante do Aerotruck. E o American Truck também. São parecidíssimos. Mas os caminhões são diferentes. Bem diferentes. Do em do outro. Mas o estilo de jogo é o mesmo. Bem, depende dos gostos. Há quem gosta mais da American Truck. Há quem gosta mais deste. Eu gosto dos dois. Eu faço vídeos deste. E o da American Truck. Tanto como outros são bons jogos. Para mim. A gargulha dá bem. Tentinha de querer começar a desenhar. Para de gás. Para de gás. É... 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 Desculpa. Isto não está fácil. Acho que chegou o inverno. Prontos. Acho que vai ficar com a garganta toda. É... 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 Estão. Estamos quase a chegar. Mais coisa menos coisa. Estamos naudestá ainda. A chuva. Deveu um pormenor ali num espelho. Está espetacular. Para lá, ué. Pisca e pisca. Esquece-me sempre de jogar o pisca-pisca Ah, bom caminhãozinho Ai, estás depressa demais aqui, jovem Vamos que vamos Zeca, vamos lá com isso, vamos jovem Ai 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 ai, este gajo não anda Vem que não Isto foge-me sempre aqui, na! Onde é que tu vais? No meu A Nóvara, aqui estamos nós Olha, este gajo passou, isto não vale, vai passar assim porque é isso Aqui estamos nós, chegamos ao destino A Nóvara encontrada, mas nada Muito bem Mais uma entrega feita Quase, quase, quase Dá fato de estar quase, as vezes estes quase As vezes estes quase dão para o torto Vamos embora Bom dia, já aqui à direita Isso Lá está, é ali mesmo Isto agora para estacionar, vai ser uma maravilha Estacionar sempre é o mesmo 31 Ah, quase que acertado Quase 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 É A direita à vrada jovem Quase O que Sé que acabou isto tá Amarr Lája paciência Lája paciência Lája paciência Lája paciência Tá bom, tá bem, tá bom Ah, sua abelha maia Eu sou mesmo muito novo a conseguir A estacionar cá mesmo Sou mesmo muito novo Não mexe mais, mas tem de estar muito mal Tem de estar muito mal Tem de estar muito mal não Excelentes, senhoras Há recebido nível? Há recebido nível Novato Senhor Mas onde é? Vamos escolher aqui o que é, pessoal? Esquerro a longa distancia Cargo a jogador, não é? Que é para ganhar mais guita Aí está, já estou, já estou Nova mensagem Agora não tenho tempo Tem tempo, vamos embora Vamos dormir aqui Ah está, ali já vem Vamos dormir aqui Agora pode abrir, bófio Tenho alzaca bófio Eles andem sempre atrás de mim Andem sempre Espera aí filho Isto é ele Um caminhãozinho Um caminhãozinho Já sabe Deem um likezinho Um like Escreva um canal que é para acompanhar os vídeos que eu vou gostar Se vocês quiserem Se vocês quiserem, como é óbvio Isto não é obriga ninguém a nada Isto é tudo livre de vontade Só faz quem quer Só faz quem quer Mas nada Vamos ver Vamos ver se está alguma disponível Vai funcionar Vamos lá Hum Será que eu vou Que é aquela desta Espera que o jovem já vai, espera que está aberto Espera que está aberto Vamos cá Vamos cá a ver Para hoje Não? Ah Está fácil Há que esperar Calma Olha para isto Lindo Isto é lindo O que é que vocês dizem? É bonito Quanto é que isto custa? 116 Ainda vou receber 113 Ah Não retoma Deixa eu ver aqui O outro Este Este não é nada especial Este não é nada especial Este também não Este também não Este também não Pá Gostei deste Hum O que é que vocês dizem? Hum O que é que vocês dizem? É Espetáculo Hã? Foa Deixa eu cá ver É pá lindo O que é que vocês dizem? Bem comprado ou não? Hum Bem compradinho Ah Já uma fotografia Ah Que lindo Meu novo caminhão Olha para esse Mais outra fotografia Vamos lá Ah Deixa eu voltar uma aqui Ah Vamos lá Vamos lá Exatamente Este é ele Espetáculo É um espetáculo É um espetáculo É um espetáculo Olha para isto Olha para isto Olha só o roncado o bicho E lá Qualquer coisa de Hã? O que é que dizem? O que é que dizem? Espetáculo Vamos aqui puxar enter Espero que tenham gostado e fiquem até ao próximo vídeo e digam o que vocês acharam do meu novo caminhão beijinhos e abraços e bons vídeos Boas pessoal espero que tenham curtido o vídeo até à próxima sejam felizes bons jogos e não se esqueçam de dar um likezinho no vídeo e subscrever o canal Muito obrigado até à próxima e bons vídeos